E aí galera, Junior Mesh aí na área pra mais um DESTROY MUSIC NOW É isso aí, é isso aí, esse já é o sétimo DESTROY MUSIC NOW pra vocês Mais uma vez aí vamos estar falando sobre entrevistas Vamos estar falando aí sobre entrevistas, conhecendo mais algumas caras da cena Dessa vez vamos conhecer professores da cena, isso mesmo Muita gente não sabe aí que tem bastante professor aí dentro da nossa cena underground Vamos estar entrevistando alguns aqui hoje E no decorrer dos outros programas vamos estar entrevistando outros aí também Então, essa também faz parte do quadro aí de caras da cena Mais específico aí sobre professores, tá certo? Então hoje eu vou apresentar pra vocês aí Quatro grandes amigos aí, certo? Eles são professores, né? Além de ter as bandas underground aí também são professores, né? Vamos começar hoje aí com a prata da casa, né? Prata da casa não, é o ouro da casa Meu grande amigo Adelson, meu grande amigo Adelson Beloto É, foi aí o segundo guitarrista oficial do Mesh, né? Segundo oficial, é porque o primeiro foi o Marcão, né? O guitarrista oficial, é eu em 1988 e 89 eu fui guitarrista também Mas eu não conto, é porque eu não tocava bosta nenhuma, né? Nem toco também, mas naquela época era pior ainda, né? E ainda, né? Eu usava o nome de tortura infernal, né? Era eu e o Glauco, né? Eu a guitarra vocal, Glauco a bateria vocal Em 1990, viramos a banda Funeral, né? Influenciados aí por um comentário que o professor fez pra nós lá Que a gente usava umas bermudas assim Umas cuis desenhadas assim e tal Daí ele falou Vocês são agentes de Funeral agora? Aí a gente gostou pra caramba desse nome Foi uma Funeral, Funeral, cara Aí a gente começou a usar o nome de Funeral, né? Mais tarde também com a saída Com o lançamento aí do disco do Sepultura O Morbid Visions, né? Que tinha um som lá que chamava Chamava não, né? Chama Funeral Rites Aí então, aquele som foi a nomeada de vez Aí o nome da banda como Funeral, né? Mas aí em 1990 mesmo Em 89 pra 90 mesmo Foi a entrada do amigo Marcão A gente achou já que o som já não tinha tanto a ver com coisa Tava mais pra hardcore E a gente mudou o nome pra Mesher, né? Se tornou o grande Mesher E ainda em 90 Em 90 a gente conheceu o amigo Adelson Também que começou a fazer parte da banda E vamos conhecer um pouco mais aí Sobre ele aí Que também é professor de Segredo por enquanto Ele vai falar pra nós aí Um pouco mais sobre a vida dele aí, né? Vamos lá então Fala aí, mestre, meu grande amigo Meu irmão Adelson Fala aí, meu amigo Bom, fala aí, Juninho Uma alegria estar aqui Batendo um papo contigo com a galera E, bom Vamos lá, né? Meu, acho que eu tenho uns 12 ou 13 anos Com a Legabi Alexandre Gabo Vergonha Me apresentou Kiss, Accept Do Street Sister E dali Pra barulheiras Foi um pulinho, né? Aqui Amparo Estadio pequeno Todo mundo conhece todo mundo Eu tocava algumas bandas Pra lá e pra cá Alguns amigos ali A gente fazia algumas formações Acabamos nos encontrando Eu, você e o Galcão Na época Eric Que mais um pessoal aí Aí era inevitável, né? Nos encontramos Acabamos Fazendo o som Fazendo aqui e tal E Juntamos Isso eu acho que era Início dos anos 90 Bom Primeiro show, né? Em Arcadas Primeira vez que subi lá No palco Galera Inesquecível Fiquei tão nervoso na vida Os shows de Águas de Lindóia Que era anual Lá uma vez por ano Muito bacana Não tinha como esquecer E quando fomos tocar Em Guaramirim Em Santa Catarina Principalmente Pela questão cultural Uma outra galera A cultura do local A maneira como eles são Então isso foi bem Bem marcante É estar reunido Com os amigos É voltar a tocar É legal Subir no palco É legal Mas cara Nada como fazer isso Com a galera O que é 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 Eram jovens amigos de longa data e rever todo mundo, encontrar todo mundo é o crucial, ninguém faz nada sozinho e foi, meu, fantástico. Desde 1995, e que matéria? Matemática, monstrinho. Eu acho que é conseguir motivar o aluno, tirar o aluno daquela situação de inércia, às vezes que ele se encontra, tentar fazer ele vencer os próprios obstáculos, crescer e ver alegria em estudar, em fazer, coisas que normalmente ele não gosta. Isso aqui é uma das maiores complicações de um dia. Com certeza, sem sombra de dúvidas, cara. Só que a educação não é só aquilo que se aprende na escola, não é só aquilo que é transmitido, não é só o conhecimento, é algo muito mais complexo, muito mais rico, muito mais profundo. E quando a pessoa vivencia e adquire e realmente usa toda essa base para construir um ser humano, eu acho que ele muda o mundo, sim. Ele muda a si próprio, ele muda o seu interior, ele muda o mundo em volta dele e aquilo acaba gerando uma reação em cadeia, uma reação em cascada. Cara, na sala de aula eu tento ser um discreto. Porque sim, tem um aluno que gosta, tem um aluno que não liga, tanto faz como tanto fez, e tem um aluno que não gosta de rock, ele tem algo contra. E se já, e se lecionar, cativar, chegar junto a esse aluno já é complicado. Se eu tiver um fator que vai intimidá-lo ou fazer, vai criar uma aversão, é um obstáculo a mais, então por essas e outras eu fico bem na minha, bem na minha. E quem gosta de rock, lógico, vai trocar ideia sobre banda, quer trocar ideia sobre um monte de coisa e tal. Os demais ficam a deles, só comenta que viu algo na net ou não, é bem bacana. Bom Juninho, valeu, obrigado por ter feito esse convite. Gostei muito, bem bacana. E continuo, irmão, fazendo, produzindo, fazendo a cena se movimentar aí. Grande abraço a todos. É isso aí, meu grande amigo, meu grande irmão Adelson. Muito obrigado pela sua participação aí, meu amigo. Realmente, cara, né, esses shows aí foram bem legais, né, cara. Eu lembro do primeiro show, você tava com uma blusa, né. Uma blusa assim, parece que você tava meio com febre, se eu não me engano, né, cara. Acho que, se eu não me engano, você tava com febre. Você tava, além de nervoso aí que você falou, você tava com febre, né. Tava com uma blusona assim. Tava tão frio aquele dia lá. E Santa Catarina também foi demais, né, cara. A gente ficou, realmente, aí uns dois, três meses aí falando, tentando falar com o sotaque da galera lá. Foi muito legal. Uma viagem muito agradável, só a gente legal lá. Foi muito massa mesmo, né. Adelson, muito obrigado pela sua participação aí, meu amigo, né. Estamos reunidos novamente aí, né. Uma formação especial aí pros nossos... Fazendo uns shows de 30 anos por aí, né. Esse ano aqui é lógico que não tem jeito, né. Mas a gente pretende continuar aí comemorando aí nos 30 anos. Fazer mais um show aqui na cidade também, né. Estamos reunidos aí de novo, curtindo esse momento legal aí, né. Obrigadão, Adelson. Tamo junto. Grande abraço, meu irmão. É nóis. É isso aí, beleza. Cair do cenário que eu fui dar uma arrumadinha aqui. Mas agora vamos dar sequência aí nas nossas entrevistas especiais com os professores, né. Nosso próximo professor. Um cara que tem uma banda muito fodida aí pra caramba, que muita gente vai conhecer. Esse cara aí, ó. Clodoaldo. Mais conhecido como Mendigo. Grande Mendigo lá da banda Rot, né. Uma grande figura aí. Já tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Uma pessoa... Muito gente boa, muito gente fina. Sem falar da banda dele aí, que também é maravilhosa, né. De vida pra caramba. Todo mundo conhece de repercussão em nível mundial, né. Grande Mendigo. Um grande espectador aí dos vídeos aí, né. Muito obrigado, Mendigo, pela força. A gente tá sempre trocando umas ideias lá no Face, né. Grande abraço aí, cara. Tudo de bom pra você. Vamos ver aí. Fale mais aí pra nós sobre a vida de professor. Bom, eu comecei a gostar de rock por volta de 1978, quando a minha prima, ela fez 15 anos de idade e ela ganhou um disco do Johnny Rivers. Depois, três anos se passaram e eu tive contato com o disco da Rita Lee e eu acho que isso mexeu com a minha cabeça. Daí eu só desandei pro rock and roll e pra outros estilos, pra outras vertentes desse tipo de música, né. O rock surgiu em 1990, a atual formação conta comigo na guitarra, com o Henrique no vocal, o Emiliano na bateria e o Alex no contrabaixo. Até o final desse ano de 2020, a gente pretende gravar um full LP. Eu já toquei no Perpétuo em 1988, 1989 o Rígid Cadavéric, 1990 o Hot e por volta do ano 2000, 2000 e sei lá, até esqueci, mas eu toquei no Stand of Death durante um ano mais ou menos. Tocar no Biscine é uma coisa que não tem como descrever, cara, é só quem tá lá no festival mesmo, quem participa ou até mesmo eu acho que quem assiste é um lugar mágico, um lugar que você transcende como ser humano, não tem como descrever, cara, é um negócio muito louco. Música Música O que é isso? Eu sou professor de História e Geografia, há cerca de 12 anos, pelo estado de São Paulo. Eu acho que o maior desafio do professor no dia de hoje é ele ser tratado com mais dignidade. Infelizmente, a imagem do professor ficou muito ruim. A mídia, já há muito tempo, só difamou a nossa carreira. Nós somos vistos como vagabundo, como gente que trabalha pouco e que não é verdade isso que falam sobre nós. É uma grande mentira que precisa ser corrigida. A educação, eu acho que é o único caminho civilizatório da humanidade. Não existe outra opção além disso. Pode ver que todos os países que investiram em educação foram os países que conseguiram se destacar socialmente, falando. Diminuíram a pobreza, diminuíram a fome, procuraram ter programas sociais que fizessem amenizar as diferenças sociais. É isso. Bom, eu acho que o meu visual de ter cabelo comprido, barba grande, ajuda bastante você trazer os alunos para o seu lado, a cativá-los. Eu acho que eu tive experiências bem-sucedidas nesse campo. Claro, tive experiências ruins também, mas posso dizer que a maioria foi positiva. Porque a partir do momento que eles começam a conversar com você e você se torna um igual a eles, eles veem que você é uma pessoa igual a eles, que você procura falar uma linguagem que eles falam, você se aproxima mais deles e fica bem mais fácil. Queria agradecer ao Júnior Rossi por esse espaço, estou muito feliz de estar participando aqui desse novo canal dele, que eu acompanho e desejo sucesso e se precisar de mim estamos aí. Um beijo no seu coração. Valeu, meu amigão. Muito obrigado pela força, por ter participado aí, cara. Um grande salve aí para todos os professores, né? Nesse momento difícil aí, está complicado mesmo, né? E vamos que vamos, né? Muito obrigado pela participação aí mais uma vez. Muita força com a banda Rot sempre aí, meu amigo. Obrigadão mesmo. Estamos juntos. Então, vamos lá, então. Agora é o nosso amigo Joey. Olha ele aí, professor Joey. Grande Joey. Nosso amigo aí da banda Nihilgan. Também faz essa banda lá junto com o Rivelino, né? Olha o Rivelino. Olha o Rivelino, né? Tem um espalho de banda aí, né, cara? Tem a The Straw Holocaust, Morbideth, Nihilgan. Tem uma nova aí também, que é a Antes da Queda. Fudida pra caramba, né? Estava vendo um clique novo deles esse dia. Isso aí, Rivelino. Mas hoje aí a prosa é com o nosso professor aí, o grande Joey, né? O grande Joey também, que é o baterista aí dessa banda fudida aí, Nihilgan, né? E vamos... Ah, é, tem também os dotes culinários dele aí também, né? Tá sempre gostando de uma receita maravilhosa lá nas redes sociais, né? Grande Joey. Vamos conhecer um pouco mais aí sobre ele aí. Fala pra nós aí, Joey. Quando eu comecei a gostar de rock, meados de 1993, através da MTV e ao vi emissoras de rádio FM. Consequência disso foi começar a escrever fanzines, a trocar correspondências, escrever letras e montar bandas. Dessas bandas que eu já toquei, eu fiz vocal na Extinção da Raça Humana, EDRH, que foi uma banda de punk rock e hardcore. Na sequência, eu toquei bateria e vocal na Discordia, que foi uma banda de experimental noise, que durou até meados de 2004. O ano que eu ingressei na Universidade Pública e me afastei de estar tocando em alguma banda. E em 2007, eu voltei a tocar em um projeto chamado Estregone. Bom, surgiu em 2014, na cidade de Leme, com a proposta de fazer um som cru, curto e direto, sem definição ou preso a rótulos. E essa banda tá na ativa, ininterruptamente, desde então. E essa banda tá na ativa, ininterruptamente, desde então. E essa banda tá na ativa, ininterruptamente, desde então. E esse foi o princípio do interesse e da paixão pela gastronomia, porque eu tive que aprender a preparar os meus alimentos. Porém, somente em 2017, eu iniciei a pesquisa e a prática gastronômica. E desde então, são mais de 22 anos de cozinha amadora, que é uma das minhas paixões. Leciono desde 2007, já atuei no ensino superior, em cursinho privado, cursinho popular, ensino de jovens e adultos. Atualmente, eu sou professor do ensino fundamental e ensino médio. Com acúmulo em duas escolas estaduais, leciono a disciplina de história, trabalhando, serve de 60 horas semanais. O maior desafio é descortinar essa cultura proto-fascista, esse revisionismo histórico, anti-intelectualista. Lutar cotidianamente contra a misoginia, a homofobia, o racismo. Abaixo a militarização das escolas, desmascarar os discursos de ódio e as fake news. É um árduo trabalho que encampamos no chão das escolas, sem nenhuma estrutura. E pior, sem nenhum reconhecimento da sociedade que nos persegue como inimigos número um. São tempos obscuros, aos quais se parece em que pensar é crime. A educação transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E são pessoas que transformam o mundo. Essas são sábias palavras de um grande educador, patrão da educação brasileira, chamado Paulo Freire. Eu fiz parte do movimento estudantil secundarista, depois, contra todas as estatísticas e fora da curva, eu ingressei em uma universidade pública, fazendo parte do movimento estudantil universitário, também militando no movimento social de cursinhos populares. Sou sindicalista desde 2007, e dedico boa parte da minha vida em defesa da educação pública e de qualidade, porque eu acredito que é um mecanismo de transformação social. Nesses tempos tão obscuros, mais do que nunca, saber é poder. Isso são palavras de Karl Marx. É muito comum ser indagado no cotidiano das escolas. Professor, você é roqueiro? Professor, você só tem camiseta preta? E essas tatuagens aí, professor? São fatores identitários que eles se identificam com a maneira de ser e enxergar o mundo do profissional da educação. Utilizar uma linguagem apropriada facilita, de certa forma, no processo em si da aprendizagem. Eu acredito que eu tenho respeito de todos os alunos, e por onde quer que eu vá, é muito comum eu ouvir um Salve, Joey! É muito gratificante ter esse reconhecimento e, de certa forma, carinho de alunos e ex-alunos, sinal do que eu tive certo significado em suas vidas. Gostaria de agradecer ao Júnior pela amizade, pela consideração, principalmente pelo convite e pelo espaço cedido. Gostaria de me desculpar se, de certa forma, eu fui um pouco prolixo perante as respostas. Um muito obrigado a todos que assistiram e acompanharam até agora. Só a luta muda a vida, gente. Paz a todos. Valeu! É isso aí, Joey! Muito obrigado aí pela sua participação aí também, meu amigo. Muito obrigado mesmo, tamo junto. Valeu aí pela força de sempre. Mais uma vez, um grande abraço aí a todos os professores. Muita força, muita coragem aí, né? Esse momento sombrio, vamos dizer assim, né, que tamo passando aí, né? Além de todas as dificuldades, ainda temos esse presidente aí, sem palavras, né? É isso aí. Então, agora, mais um grande professor aí, né? E um cara aí que tem uma banda super barulhenta aí, fodida pra caramba. Então, aí, o nosso amigo Cassiano. E aí, Cassiano, beleza, meu amigo? Grande Cassiano aí da banda industrial Holocaust, né? Banda fodida pra caramba. Pra aproveitar e mandar um salve lá pro grande Rivelino. Pro Serjão também, né, Serjão? Grande abraço aí. Especial pro Rivelino aí, que ele apareceu aqui, Amparo, no nosso show de 30 anos aí, né? Grande Rivelino. Gosto pra caramba, super gente boa, Rivelino. Muito obrigado por você ter colado aí, viu? O Cassiano, então, também, né? Além da industrial Holocaust, também tem uma outra banda aí que chamava Morbideth, né? Estão retornando aí, fazendo algumas gravações especiais aí, fez algum show, né? E a banda que ele faz justamente aí com o Rivelino, né? Grande Rivelino. Cassiano, então, vamos falar um pouco mais aí sobre o Professor Cassiano. Vamos lá, meu amigo. Salve, meu amigo Junior Rossi. Tudo bem, cara? Beleza? Muito obrigado pelo convite de estar aqui no Destroy Music Now, ó. Tremenda honra aí de estar aí, cara, nesse puta programa underground aí. Valeu demais. Comecei na época do Kiss, cara. Quando o Kiss veio pro Brasil em 83. Já tinha um primo que curtia rock, era muito fã do Kiss, já tinha discos. E comecei a frequentar a casa dele, ele me apresentou, curti pra caramba. Comecei a pegar o disco de Kiss emprestado a partir dessa época. E aí, do Kiss já foi pro Iron, Motorhead, Saxon, Judas. Enfim, conhecendo as bandas e fazendo toda essa caminhada, né? Quero até cair nas podreiras mesmo. Até cair nas barulheiras mesmo. E tá aí até hoje. E aí, tô aí até hoje curtindo aí os metal e as podreiras, né? Bom, é impossível falar do como surgiu o Industrial Locals sem falar, primeiro, do Morbidef, que é um embrião do industrial. Morbidef é a banda que eu, Rivelinho e o Jandrinho formamos em 89, né? Eu guitarra, o Jandrinho baixo vocal, eu batera. E é uma banda que é muito importante porque é a banda que deu a noção de underground, a noção de uma época que tinha que trocar cartas, gravar demo, tudo em fita, gravadorzinho, né? Então foi uma coisa muito importante. E o Morbidef era o quê? Era um Death Noise, né? Era um estilo na linha Necrobot, no que temeram. E a gente tocou até 91, né? 91, né? A gente decidiu formar o Industrial Locals, no final de 91, na verdade, a gente decidiu formar o Industrial Locals. Tinha o Edu, um amigão que andava com a gente, também curtia barulho. Aí ele entrou, ficou ele no baixo, o Jandrinho só no vocal, deu na guitarra e o Riva na bateria, né? Isso em 92, a gente já começou a ensaiar e gravamos o split EP ONU com nossos irmãos do Nós, né? Um split sensacional, histórico, né? Para a época e todas as dificuldades da época e esse convite dos nossos irmãos do Nós mudou tudo, né? Quer dizer, foi demais naquele período gravar um EP. Foi uma coisa assim que foi pioneiro, foi revolucionário mesmo e nós, os caras do Nós, fomos muitos amigos há muito, muito tempo, né? Com essa formação a gente ficou até 93, né? Aí o Edu e o Jamil saíram, entrou o Terço, uma formação que ficou o Terço no baixo vocal, e uma guitarra, que ele vai na bateria, uma formação sensacional, uma formação que a gente gravou uma série de materiais incríveis. E em 2000 nós gravamos um split LP com o Nós, né? Praticamente 10 anos depois, um split LP com nossos irmãos do Nós. Também outro petardo maravilhoso e demais, né? E com essa formação a gente ficou assim. Aí o Terço, ele foi para a gringa, né, cara? E a gente acabou ficando meio desfalcado, mas ele nunca realmente saiu da banda, né? Sempre está para a gente tocando quando é possível gravar. Aí a partir de 2012, entrou o Edu, do Nuclear Frost, e o Sergião do Confusion. A gente ficou no quarteto, né? Ficou duas guitarras, né? O Edu no baixo e o Viva na bateria. A gente ficou praticamente por um ano, assim, nessa formação. O Edu saiu, eu passei para o baixo, o Sergião ficou na guitarra e o Viva na bateria. E essa formação a gente está até hoje, é uma formação perfeita, ficou excelente, uma formação que agregou demais, porque o Sergião é um irmão também, né, cara? Amigão. Então, pô, foi maravilhoso ele vir tocar para a gente. A gente ficou feliz demais. E o Terção, quando está aqui, ele toca junto com a gente ao vivo, já tocando vários são calços. A formação industrial atual é o Sérgio do guitarra vocal, eu baixo vocal e o Riva na bateria. É uma formação que a gente tem feito materiais, assim, destruidores e uma formação que encaixou perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí A partir do momento que você está no underground, os desafios são sempre contínuos. Mas eu acho que para o industrial, enquanto a gente morava todos na mesma cidade, era muito bom e muito mais fácil. Depois que o Ivelino mudou para o interior, o terço foi para o estrangeiro, para a gringa, ficou difícil mesmo. E a maior dificuldade é a questão da locomoção. A maior dificuldade é a questão de cada um estar em uma cidade. Por exemplo, hoje em dia, eu estou aqui, Ivelino está em Leme, o Sérgio não é de São Carlos. Então, a maior dificuldade nos dias de hoje para manter a banda, que já faz um bom tempo, inclusive, é isso que eu estou falando. Na verdade, é a distância de cada um estar em uma cidade. Fora isso, é a dificuldade mesmo, o Thunderbrown mesmo, de resistência, de você estar ali persistindo e acreditando mesmo. Mas isso aí nunca faltou para a gente, de acreditar, de resistir, de se manter firme e forte, entendeu? É a mesma questão geográfica, a mesma questão de se encontrar, de ensaiar, de gravar, que é o que é mais difícil, na verdade, é a logística disso. Para o resto, a gente tira tudo de letra aí, com resistência aí, né? Ah, Ivelino é meu irmãozão, né? Pô, sem palavras, né? Eu conheço ele desde 88, a gente está tocando junto desde 89, né? Sempre tocando junto, desde 89 até os dias atuais, né? Um dos meus melhores amigos, né? Eu considero ele um irmão, assim, né? Mais que um amigo, com certeza, um irmão. Além de tudo, né? Além de ser um grande irmão, um grande amigo, é... Ele é meu parente, ele casou com a minha irmã, né? Então, além de tudo, ainda a gente se tornou parente, né? Então, é uma amizade maravilhosa, admiro demais ele, né? Ele é demais, um puta batera, né, cara? Um gigante na bateria, a gente está tocando junto. Praticamente há 30 anos e eu sou uma pessoa suspeita pra falar dele, porque, pô, eu adoro esse cara, né? Então, tipo, não tem o que falar, assim, é... A gente fez muitas aventuras juntos, muita coisa legal. Ela dava um livro, dava um documentário, uma coisa, realmente, acho que é... A gente vai pra... Vai pra... Se eu quiser que vai pro túmulo, né, cara? Uma coisa pra vida toda mesmo, né? E sobre o Marby Death... Na verdade, o Marby Death aconteceu o seguinte. Quando eu fui pro Chile, um amigo tem um selo no Chile, né? Em Santiago, ele lançou a Demotape. Ele relançou a Demotape pelo selo dele. E, puta, foi muito bom. Muita gente que não conhecia, né? Pegou, curtiu, escutou. E a gente curtiu bastante a ideia, né? Assim, aí, na sequência, isso foi em 2017, na sequência, em 2018, saiu o CD da Demotape Split com os irmãos do Rottenflash. Então, na sequência, saindo o CD, a gente começou a querer tocar, né? Fazer algumas gigs pra tocar essa demo na íntegra. Então, acabamos tocando em algumas gigs, em alguns festivais, no São Carlos. E foi muito legal mesmo. A gente tá curtindo. E é uma coisa que a gente faz com muito prazer. Mas não exatamente voltou a banda, porque a gente não tem nenhuma pretensão de lançar nada novo. É apenas uma homenagem mesmo, tocando os sons da Demotape mesmo. E estamos aí. Vamos fazer alguns shows aí. Quando pinta oportunidade, a gente toca. Bom, eu me formei em 2001, né? Em História. Então, já vai fazer... O ano que vem faz 20 anos que eu tô lecionando História. Sempre na Escola Pública. A Escola Pública, por si só, é um desafio, né? E eu acredito muito na educação pública gratuita e de qualidade, né? Eu acredito firmemente que a escola é realmente um ponto pra gente trabalhar, pra gente discutir, pra gente transformar. Eu, como sempre trabalhei na periferia, eu acho muito importante a gente ter a visão da maior parte da sociedade que realmente tá na periferia. E a gente que tá com o pé na sala de aula, com o pessoal priorizando, só no blá blá blá, a gente acaba acompanhando de verdade como é a rotina das famílias, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. A gente acaba vendo a realidade, as necessidades. Então, é muito importante, como professor, você ter a visão aberta de saber o que você tá vendo e o papel que o Estado tem, né? Em cima das periferias e das necessidades. Eu acredito muito na Escola Pública. acho que ela é, sim, um ponto de transformação e se eu não acreditasse, eu nem estaria dando aula, né? Agora, tem muitas limitações, nós sabemos que são as limitações, principalmente, materiais, estruturais, né? Então, muitas vezes, os professores têm que colocar, às vezes, até dinheiro no próprio bolso, muitas vezes, tem que trabalhar até em casa mesmo, a gente não fecha a porta da sala de aula, chega em casa e para com tudo, né? A gente é professor em tempo integral, chega, trabalha de sábado e domingo, tem que fazer todos os trâmites, né? Que era necessário para você tentar fazer uma boa aula, tentar transmitir aquilo que você deseja. E é uma coisa que a gente sabe que é difícil, que é uma outra realidade, né? Mas eu acredito, sim, para nessa luta. É uma coisa que eu acredito no magistério, sim, e vamos em frente. Ah, o pessoal gosta, cara. É uma coisa bacana, sim. Por tudo que pareça, o fato de a gente curtir metal, né? Tabelão, visual, tudo. É uma coisa que agrega, sim, meu. Traz a molecada, os adolescentes para perto. É um facilitador. Eu acho que é muito legal. O pessoal se abre mais, conversa. Eu sempre dei aula na periferia, então, muito pessoal gosta de funk, de rap, então, com o meu negócio de rock, né? De metal, é um ponto que o pessoal vem conversar, você se aproxima mais, você fica mais próximo, né? Das pessoas. Eu acho que os alunos se sentem mais próximos, que saem daquele patamar de professor, longe dos alunos, só de professor, eu fico mais assim, frente a frente com eles. Eu acho que, sim, eu acho que o rock, que o metal, me faz com certeza ficar mais próximo, sim. Eu acho que é uma coisa que deixa a conversa com os alunos, com o pessoal, principalmente os adolescentes, com uma coisa mais intimista, mais bacana. Sem dúvida. Oh, meu querido. Muito obrigado por essa oportunidade aí. Eu que fico feliz pela oportunidade. Eu queria dizer que... É... Uma consideração aí por você, Junior, pelo Destroy Music Now, o suporte para o Underground, você, o Mesh, e dizer que nós estamos aí, cara. O Destroy Holocaust, se você precisar, a gente está aqui. Total apoio ao Underground, total apoio ao Grind, ao Nós, enfim, ao Underground em geral. E muito obrigado. E força para você e para quem está assistindo aí também. Valeu aí. Um forte abraço a todos aí. Valeu. É isso aí, Cassiano. Resistência a nós e cores sempre aí, cara. Muito obrigado pela sua participação aí, né? Mais uma vez aí, parabéns a todos os professores aí que estão passando por um momento tão complicado quanto esse na educação, né? Tamo junto. Total força aí para os professores sempre, né? Cassiano, muito obrigado. Grande abraço para você aí, todo o pessoal aí da Industrial Holocaust, de Morbide. Valeu. Valeu mesmo. Grande abraço para vocês todos aí. Obrigado pela participação aí de cada um aí. Em breve, estaremos trazendo mais professores aí, né? Tem muitos professores aí na cena, muita gente não sabe, mas vamos estar apresentando para vocês aí, né? E outros segmentos também aí. Vamos conversar aí com artistas, com distribuidoras, né? Pessoal aí de selos, enfim. Tem bastante coisa para a gente conversar, para a gente falar e apresentar para vocês aí. Certo? Então esse aí é o final de mais um Destroy Music Now. Espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos aí por estar sempre compartilhando, dando like. Muito obrigado aí. E com certeza é sempre aí o incentivo para a gente continuar fazendo o programa aí, né? Valeu mesmo. Tamo junto. Até o próximo aí. Destroy Music Now and Never. Bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho